Dizem-nos que se pretende fatorizar a seguinte expressão polinomial e perguntam-nos qual dos seguintes casos notáveis é possível usar para fatorizar a expressão. E A e B são números inteiros constantes ou monómios com uma só variável. Então, vamos fazer este exercício juntos e depois veremos mais alguns exemplos em que vos incentivarei a fazer pausa no vídeo para tentarem responder sozinhos. Então, ao falarem-nos aqui em casos notáveis, na verdade estão a indagar-nos se alguns destes casos pode dar origem. Será que algum destes casos notáveis tem correspondência com esta expressão? Para em seguida podermos usar esse caso notável e fatorizar numa destas formas. Mas o que é que queremos dizer com isto? Bem, vamos apenas imaginar algo como A mais B ao quadrado. Nós já fizemos o quadrado de binómios no passado. Então, isto vai ser igual a A ao quadrado mais duas vezes o produto destes termos. Então, mais 2AB. E em seguida, mais B ao quadrado. Agora, ao olhar para este polinómio aqui, se olharmos com atenção, tem realmente esta forma. Mas como? Perguntarão vocês. Bem, se virmos A ao quadrado como 9x elevado a 8, isso significa que A é igual a mais ou menos 3x elevado a 4, mas vamos optar por A igual a 3x elevado a 4. Porque, reparem, se fizermos o quadrado disto, vamos obter 9x elevado a 8. Portanto, isto aqui é A ao quadrado. E se dissermos que B ao quadrado é igual a Y ao quadrado, então, se isto for B ao quadrado, significa que B é igual a mais ou menos Y. Mas obtemos por B igual a Y. E isto aqui teria de ser 2 vezes A vezes B. 2AB. Será que é? Bem, se multiplicarmos A vezes B, obtemos 3x elevado a 4, Y. E se em seguida multiplicarmos por 2, é de facto 6x elevado a 4Y. Portanto, isto aqui é 2AB. Então, reparem, este polinómio de grau 8 pode ser expresso neste caso notável e, como tal, fatorizado desta maneira. Então, quando nos perguntam que caso notável podemos usar para fatorizar esta expressão, bem, usaríamos o caso notável A mais B ao quadrado, o que corresponde a esta opção aqui. Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, aqui, mais uma vez, é-nos dita a mesma coisa. Dão-nos uma expressão polinomial diferente, mas perguntam-nos que caso notável podemos usar para fatorizar a expressão. Então, temos 3 termos aqui. Talvez seja possível usar... Bem, parece-me que temos aqui um quadrado perfeito. Vamos ver se é mesmo esse o caso. Se este termo for A ao quadrado, se este for A ao quadrado, então, isso significa que A é igual a mais ou menos 2X ao cubo, mas optemos por A igual a 2X ao cubo. E se isto é B ao quadrado, então, isso significa que B é igual a mais ou menos 5. E vamos optar por B igual a 5. Agora, será que isto é igual ao dobro de AB? Vamos confirmar. O dobro de AB seria igual a... Não vai ter Y, de modo que isto não corresponde a 2AB. Então, afinal, aqui não existe correspondência com o caso notável de um quadrado perfeito. Sendo assim, podemos eliminar esta opção, porque ambos são quadrados perfeitos. Um é o quadrado de uma soma, porque adiciona B, e o outro é o quadrado de uma diferença, porque subtrai B. Este aqui, se eu fosse desenvolver esta expressão, isto vai ser igual a... É uma diferença de quadrado, já vimos isso antes. Isto vai ser igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. E isso não corresponde a um polinómio de três termos como este. Então, também podemos eliminar esta opção. Sendo assim, devemos escolher a opção que diz nenhum dos anteriores. Vamos fazer mais um exemplo. E encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo e verem se conseguem fazer sozinhos. Então, temos exatamente a mesma ideia. Vamos ver se é possível fatorizar a expressão com um caso notável. E este polinómio, vemos que tem dois termos. Temos um termo aqui e um termo aqui. Ambos parecem ser o quadrado de algo. E reparem que temos uma diferença de quadrados, o que me sugere que é capaz de ser esta opção. Mas vamos confirmar. Lembrem-se, A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, se isto é igual a A ao quadrado, isso significa que A é igual a mais ou menos 6x ao quadrado, mas vamos optar por A igual a 6x ao quadrado. Até ver, funciona. E se isto aqui é igual a B ao quadrado, bem, isso significa que B é igual a mais ou menos y mais 3, mas optemos por B igual a y mais 3. Portanto, isto corresponde a este caso notável aqui. E apenas nos pedem para dizer qual é que é o caso notável que permite fatorizar a expressão. Não nos pedem para realmente o fazer. Então, vamos selecionar esta opção. Mas, apesar de não nos ser pedido, depois de se identificar qual é que é o caso notável é realmente bastante simples. Portanto, vamos fatorizar a expressão. Ao dizermos que se pode fatorizar em A mais B vezes A menos B, então, podemos escrever A mais B vai ser 6x ao quadrado mais B, ou seja, mais y mais 3, vezes A menos B. A é 6x ao quadrado menos B, que é menos... Bem, podemos escrever menos y mais 3, ou também poderíamos desembarassar os parênteses e eliminar este sinal de menos. Seja como for, isto assim é capaz de ser um pouco mais claro. Usámos um caso notável para fatorizar este polinómio de quarto grau, que é essencialmente uma diferença de quadrados. Vamos fazer um último exemplo. Então, aqui, mais uma vez, queremos fatorizar uma expressão polinomial. Qual dos casos notáveis é que podemos usar? Façam pausa no vídeo. Muito bem, temos dois termos aqui. Portanto, parece que pode ser a diferença de quadrados se definirmos que A é igual a 7. E, então, isto seria A ao quadrado. Mas a que expressão é que podemos fazer o quadrado para obter 10x ao cubo? Lembrem-se que queremos ter expoentes inteiros aqui. E a raiz quadrada de 10x ao cubo, se fôssemos fazer a raiz quadrada de 10x ao cubo, seria algo elaborado. Seria algo como a raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de x ao cubo. E, sendo assim, não vamos obter um expoente inteiro aqui. Por isso, parece que não é possível expressar isto como B ao quadrado. Bem, sendo assim, não há caso notável que nos sirva e teremos de escolher a opção nenhum dos anteriores. E teremos de escolher a opção nenhum dos anteriores.